Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando como fazer alguma alteração na ficha do animal, tá? Então, você vai entrar no site da NCP com seu login e senha, vai cair nessa página aqui, vai vir aqui em módulos, processamento online, aí manutenção online de animais. Aqui, você consegue visualizar todos os animais que foram processados, aceitos ou não, incorporados na base de dados da NCP. Os que não foram incorporados, você poderá visualizá-los nas pendências, tá? Então, primeira coisa, seleciona a fazenda e aqui você pode fazer várias combinações de filtros. Então, por exemplo, minha fazenda é essa, quero filtrar melore, fêmea, PO, ativa. Ou, se você já tiver o dado exato, o registro exato do animal que você quer alterar, você pode estar colocando a série, RGN, RGD dele aqui, tá? Aí, filtrar, e aí vai me trazer todos os animais dentro daquele filtro que eu montei. Aí, aqui tem os nomes dos campos, tá vendo? Aqui em cima. E aí, você pode clicar no nome dos campos e ele vai ordenar do menor para o maior e do maior para o menor. Isso aqui em qualquer campo, tá? Então, o nascimento, que aí ele ordena bonitinho, tá? Aí, aqui no canto esquerdo, no primeiro botão, que é esse daqui, a gente consegue visualizar a genealogia. Tá vendo? Daquele animal ali. Então, vai aparecer bonitinho. Já aqui no segundo botão é para visualizar a ficha do animal e, caso necessário, fazer alguma correção. Então, a gente vai abrir a ficha aqui, tem informação do pai, da mãe, nome, aí, por exemplo, o nome desse animal aqui está errado. Aí, você vai, apaga, ou então faz a alteração que precisa. Aí, você vai descer aqui, não só para o nome, isso para qualquer alteração. Você desce e vai ter aqui o botão azul, salvar alterações. Você vai clicar, vai gerar uma pendência aqui embaixo, tá vendo? Aí, o que essa pendência está falando? No meu caso, como eu alterei o nome lá, ó, alteração do nome do animal. De, desse nome para esse nome. Certeza que é isso? Aí, eu clico aqui em aceitar. E depois, eu clico aqui em salvar alterações de novo. Porque só assim, ele vai alterar o nome, tá? Então, são três cliques. Salvar alterações, aceitar e salvar alterações, tá? Com isso, vai corrigir o nome ou informação que você trocou. É importante lembrar que as alterações feitas na manutenção online, com exceção do nome e da situação ativo ou inativo, somente serão alteradas na ficha de avaliação genética da próxima publicação, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, toda a equipe da NCP está à disposição. E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.